Salve nação, JM de volta aqui trazendo mais novidades sobre a contratação, sobre a chegada de Bernard na equipe do Meigão, na equipe do Flamengo, tá nação? Pra quem não tá sabendo, é isso mesmo, o Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva, fechou a contratação do jogador de 30 anos, tá? Que está deixando o futebol europeu e retornando ao futebol brasileiro. Então, fica até o final do vídeo que vai tá sabendo aí todos os detalhes, deixa o likezão no vídeo, tá nação? Então, fortalece o vídeo aí com o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Aqui, todo dia, sem falta, tem aí só as principais notícias do Meigão pra manter vocês bem informados, tá bom, nação? Vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo já está trabalhando pra apresentar Bernard, tá? Estamos aí chegando no fim de semana, então Bernard, segundo informações da imprensa esportiva, a nação tem tudo para ser apresentado no início da próxima semana, tá bom? Ainda não tem a data certa, não tem a data exata, mas segundo a imprensa esportiva, o Flamengo está trabalhando pra apresentar Bernard no início da próxima semana, tá bom? Pra quem não conhece aí o Bernard, ele fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro, né? Lá em 2013, quando estava atuando com a equipe do Atlético Mineiro, foi até campeão da Libertadores daquele ano, do ano de 2013, né? Quando o Atlético Mineiro foi campeão, ele tava lá, foi um dos destaques da equipe, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, e agora está retornando ao futebol brasileiro. Teve passagem por diversos clubes, entre eles Everton na Inglaterra, estava atualmente no Paracaná da Grécia, mas irá rescindir o seu contrato e deixar a equipe grega para estar retornando ao futebol brasileiro. E fechou aí então esse acordo com a equipe do Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva, um atleta de 30 anos de idade. Tá bom, nação? Então, resumindo pra vocês, essa é a notícia, deixa a opinião de vocês no comentário, se Bernard tem espaço nessa equipe aí, Domingão recheada de estrelas, tá? Deixa o seu like pra tá fortalecendo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço e falou!